Olá pessoal, tudo bem? E hoje com vocês aqui mais uma vez, Gleice Rezende, a sua life coach professora de inglês, e hoje para falar mais uma vez dos condicionais. As if clauses, ou orações condicionais em inglês, são usadas para expressar, como o nome já sugere, condições. Coisas do tipo, se você vier hoje à noite, eu conversarei com você. Se você tivesse me ouvido, isso não teria acontecido. Se chover, molha. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma mansão. Eu já falei num vídeo anterior sobre a segunda do condicional, que é o second conditional, que é quando você fala para o presente, se algo fosse verdade agora, eu faria isso. Mas não é possível para o momento, você só está imaginando. Dá uma olhadinha no vídeo e anota tudo, e você vai ver como é bem simples, eu diria, só uma questão de prática. Hoje, eu vou falar sobre a zero conditional, sobre a zero condicional. Então, veja bem, o zero condicional é usado para falar de fatos científicos, de hábitos, de regras, de algumas instruções, de alguma coisa que seja verdade sobre você ou sobre alguém. Então, falando aqui em termos bem gramaticais, a zero conditional, oração condicional, zero, ela tem duas partes. A primeira parte, que é a parte que a gente chama de if clause, a parte que carrega o se. E a segunda parte, que vai falar o resultado dessa condição, que é a oração principal. Mas na hora de conversa, a gente não fica pensando em que é a oração principal, quem é if clause, não é isso. Só que para quem aprende melhor com gramática, se você quiser entender gramaticamente falando. Se alguma coisa acontecer, então vai ter a consequência. Simples assim, você pode inverter. Eu posso falar, por exemplo, se você estudar, você vai ter um desempenho na prova, ou você terá um bom desempenho na prova se você estudar. A ordem não altera a consequência, não altera a informação. Então, por exemplo, se eu me perder, eu peço ajuda. If I get lost, I ask for help. De todas as quatro condicionais, que é a zero condicional, a primeira condicional, a segunda condicional, a terceira condicional, a mais fácil é essa. Porque tanto para a oração que carrega o if, quanto a outra parte que é a consequência, você vai colocar no presente simples. Olha só a oração que eu acabei de falar, a frase que eu acabei de falar. Se eu me perder, if I get lost, eu peço ajuda. I ask for help. Presente simples. Mas como assim presente simples? O que é presente simples? Eu já gravei vários vídeos sobre presente simples. Você pode colocar no Google, no YouTube, presente simples. Tem muitas coisas sobre presente simples. É super fácil. Mas dá uma olhadinha nos meus vídeos anteriores, tá bom? Para você compreender melhor. Então, para você treinar, você pode fazer uma lista de coisas. Eu vou te dar aqui algumas frases para você concluir comigo. Por exemplo, If I get sick, I... Isso é bem pessoal. If I get sick, se eu fico doente, eu... O que que acontece? Ou seja, nessas situações, o que é que você geralmente faz? O que é um hábito para você? Por exemplo, If I get sick, I don't work. Se eu ficar doente, eu não trabalho. Se eu perder o ônibus, o que é que acontece? Nessa minha vida de hábitos, de pegar o ônibus todo dia para ir trabalhar. If I miss the bus, eu me atraso se eu perder o ônibus. No meu caso, If I miss the bus, I get late to work. E você? What about you? O que geralmente acontece se essas coisas acontecem com você? Se lembre, nesse caso, eu não estou falando de uma situação específica, mas de um hábito. Ou seja, como se eu falasse, toda vez que eu fico doente, eu não trabalho. Ou então, se eu fico doente, eu não trabalho. Eu não estou sugerindo assim, olha, amanhã, se eu ficar doente, eu não irei à festa. Isso já é um outro tipo, porque é uma hipótese, a gente não sabe se vai ficar doente. Eu estou falando aqui de um hábito. Toda vez que isso acontece, a consequência é essa. Entende o que eu estou falando? Ou então, ao contrário, vamos falar o se depois. Por exemplo, eu nunca dirijo se estiver chovendo. É um fato sobre mim. I never drive if it rains. Ou ao contrário, if it rains, I never drive. É um fato. É um hábito. Isso nunca acontece se. Eu nunca dirijo se chover. Entendeu? Então, se lembre, eu estou falando do zero condicional de um hábito. Eu vou expressar para você duas situações, uma no zero condicional e outra no primeiro condicional, só para você perceber a diferença. Tudo bem que aqui é zero condicional, depois eu falo mais um pouquinho sobre o first condicional primeiro. Mas, por exemplo, if it's hot, I go to the beach. Se fica quente, eu vou para a praia. Quando eu falo assim, os dois no presente simples, é um fato. E você sabe que na minha existência, na minha vida, toda vez que fica quente, eu vou à praia. Ficou quente, estou na praia. Agora, eu vou falar algo de uma situação só. O que você vai fazer amanhã, Gleice? Hum, amanhã, se estiver quente, eu vou na praia. Estou falando especificamente de amanhã. Não quer dizer que toda vez que está quente, eu vou à praia. Amanhã, em particular, se estiver quente, eu vou à praia. Então, nesse caso, eu já vou dar uma pincelada para a introdução para o próximo vídeo que vai ser do first conditional. Seria assim, se ficar quente, presente simples, if it's hot, o que eu vou fazer no futuro se estiver quente? If it's hot, I will go to the beach. Eu irei à praia. É futuro, a consequência será no futuro. Então, no zero conditional, eu estou falando de um fato, de um hábito, algo que é sempre real. Presente simples, presente simples. Tá bom? Ai, meu Deus, é difícil. Será que é mesmo? Depois que você praticar muitas vezes, com muita... Depois que você praticar muitas vezes, com muita garra, muita vontade, você fala para mim se é de fato tão difícil assim. Tá bom? Então, vamos lá. Bola para frente, pegar caderno, pegar lápis, assistir vídeo. Vamos treinar e a gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais!